Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha vida E a paz A parceria é daquela Se não mata a Légia Nós é foda demais Nós curte, sepira, se importa Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se não ajuda no início da noite Eu sou o rei do virote